O pré-lançamento aconteceu na última sexta-feira, o lançamento da pré-candidatura do atual prefeito que vai concorrer à reeleição e aí foi feito o lançamento da pré-candidatura lá no Clube dos Jovens, prefeito que vai de MDB, Movimento Democrático Brasileiro tem como vice, o pré-candidato a vice, o vereador licenciado Aristeu Nunes e aí sexta-feira fizeram portanto esse lançamento das pré-candidaturas e você acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Raimundinho Daldiolá, pré-candidato a reeleição e seu pré-candidato a vice Aristeu Nunes entraram na tenda do Pogon sob fortes aplausos. A festa de lançamento da pré-candidatura dos dois políticos aconteceu na noite da última sexta-feira. O pátio do clube ficou completamente lotado, mostrando não apenas o apoio da população, mas também o reconhecimento dos presos do Trens ao trabalho realizado pela gestão atual nos últimos três anos e meio. O que falar desse grande momento é só de alegria, de satisfação e muito obrigado, agradecer a todos. A presença maciça da juventude capitaneada por diversas influências digitais, além de chamar a atenção de todos, foi um dos pontos altos da noite, mostrando que Raimundinho Daldiolá conquistou definitivamente o coração, a admiração e o respeito da classe mais jovem. Hoje o lançamento da pré-candidatura do nosso prefeito é fruto de um trabalho, um trabalho de mais de três anos, que não pede esforço para realmente transformar a nossa cidade. Então o nosso prefeito Raimundinho coloca a sua nome à disposição e nós, como amigos e aliados fiéis e leais, estamos juntos para uma vitória do presidente Daldiolá. A presença de líderes políticos regionais e até mesmo de secretários estaduais mostrou a liderança de Raimundinho não apenas em presidente Dutra, mas em toda a região central. O discurso do deputado estadual Ariston Ribeiro marcou o início de uma série de falas que ressaltaram a importância de continuar com uma gestão comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar de todos os cidadãos. Eu também preciso da cidade boa aqui na presidência Dutra. A cidade está no boa, também é bom para todos nós. Eu moro aqui perto, aqui que é Paixos Bons, e reflete a administração aqui, reflete lá. Então com isso melhora toda a nossa região. Então parabéns ao prefeito Raimundinho desse grande evento, muita gente com essa energia positiva de agradecimento desses três anos e alguns meses de administração. E as pessoas estão mostrando que quer mais quatro anos para a sua grande administração, o Raimundinho e toda a sua equipe de governo, vereadores e toda a sua liderança, que a pessoa não faz uma administração sozinha. E os vereadores e o corpo da prefeitura têm ajudado muito essa grande administração do Raimundinho. Falando em nome de todos os vereadores, o presidente da Câmara Municipal de Presidente Dutra, Ricardo Lucena, destacou que o atual momento mostra o patamar onde o presidente Dutra está e aonde quer chegar. Movimento muito forte, muito intenso, onde mostra a receptividade das pessoas, aonde mostra o calor humano, aonde mostra o trabalho que o prefeito Raimundinho tem feito na cidade de Presidente Dutra e agora juntando forças com o nosso amigo vereador e pré-candidato a vice-prefeito, Raimundinho, ou Aristeu Nunes, desculpa, e de todo o nosso grupo político, os pré-candidatos a vereadores e vereadoras do MDB, do União Brasil, e acima de tudo a população presidutrense. Não é um movimento forjado, não é um movimento inventado, não é um movimento criado, não tem pessoas de fora, são pessoas de Presidente Dutra, então mostrou o que o Presidente Dutra quer, quer continuidade, quer o trabalho do prefeito Raimundinho de Lula e nós estamos aqui, irmanados, para marchar junto com o prefeito, hoje no lançamento da sua pré-candidatura, e vamos junto. Raimundinho, pré-candidato a prefeito, Aristeu Nunes, pré-candidato a vice, e todos os pré-candidatos a vereadores e vereadoras dos partidos MDB e União Brasil. O Presidente Dutra não quer retrocesso, o Presidente Dutra não quer olhar para o retrovisor, quer olhar para o parabrisa, olhar para a frente. Uma das surpresas da noite foi a presença de Júnior Viana, presidente estadual do PSB. Sua presença e palavras de apoio ressaltaram o reconhecimento ao trabalho do amigo, empresário e agora gestor público, Raimundinho Daldiolá. E hoje o que você leva de Presidente Dutra? A imagem que você leva de Presidente Dutra? É uma imagem de uma cidade cada dia melhor, o prefeito Raimundinho é um prefeito comprometido com a população, acima de tudo com a infraestrutura da cidade, e eu tenho certeza que pelo belo serviço que ele fez durante esses quatro anos, a população de Presidente Dutra só tem a agradecer e vai conquistar, o que é mais importante, é a sua reeleição em Presidente Dutra. Essa pessoa que conquistou... Já Aristeu Nunes, pré-candidato a vice, relembrou a parceria política de longa data com Raimundinho, iniciada em 2012. Na oportunidade, Aristeu assumiu o compromisso de somar esforços com Raimundinho, visando o progresso e o bem-estar de Presidente Dutra. Hoje foi um grande evento aqui, não foi na Avenida House, foi no Clube dos Jovem, na tenda do povão, onde cabem milhares de pessoas. Então, estou muito satisfeito com as pessoas que vieram dos povoados, dos bairros, todas as lideranças políticas, né? Então, assim, isso é uma prova que a pré-candidatura do Raimundinho Aristeu já nasceu grande e vai pegar mais corpo até o dia da eleição. O que falar dessa união? Olha, eu tenho que dizer que só quem vai ganhar é o povo de Presidente Dutra, porque a união de Raimundinho Daudiolá com Aristeu Nunes, com Zazão e com demais membros dessa política, Presidente Dutra, com certeza, ganhará muito mais. Porque terá apoio direto do governador Carlos Brandão, dos seus secretários que estão aí, e nós só temos que lutar pelo bem de Presidente Dutra. E bem, muito obrigado. Em meio aos agradecimentos, Raimundinho Daudiolá fez questão de destacar o papel fundamental de sua esposa, Fabiana Carvalho, como primeira-dama e articuladora política. O agora pré-candidato à reeleição reafirmou o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente pelo povo de Presidente Dutra. Não, é que o meu objetivo é trabalhar e é o que eu quero para o futuro, até o último dia da minha vida, trabalhar. Porque isso, meu pai, sempre a paz para a Karina. O que meu pai me ensinou foi trabalhar. E hoje eu digo, o que eu quero fazer é trabalhar. Presentes a esta grande noite democrática, os prefeitos Farinha Paer, de São José dos Basílios, Itoinho Patioba, de Gonçalves Dias, e ainda secretários municipais e estaduais, além de diversos pré-candidatos a vereador e vereadores, que concorrerão à reeleição. Nós tivemos uma onda azul na noite de hoje, aqui na tenda do povão, o antigo Clube dos Jovens. Um evento bonito, um evento espetacular, onde Raimundinho Daudiolá mostra a sua força e mostra que vem para ganhar essa eleição em 2024. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo, de ver esse número de pessoas aqui, e de ver Orléans Brandão, Júnior Viana, enfim, mostrando que o governo do estado apoia Raimundinho Daudiolá. Então fico muito feliz e também vou para a eleição duro, buscando em 2024 retornar para a Câmara Municipal. É uma noite muito feliz, uma festa linda, maravilhosa, onde de fato as pessoas estão acreditando e apostando que o trabalho vai continuar. Esse é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Raimundinho Daudiolá e o presidente Dutra. O lançamento dessa pré-candidatura do Raimundinho, da pré-candidatura do seu vice, Aristeu Nunes, a pré-candidatura de todos os variadores desse grupo político, fazem com que a gente tenha uma grande satisfação, uma grande alegria e principalmente a certeza de que a vitória virá no dia 6 de outubro. Muito bem. Portanto, essa foi a festa de lançamento da pré-candidatura de Raimundinho Daudiolá, que é atual prefeito, e irá concorrer à reeleição, e do pré-candidato a vice, Aristeu Nunes, que é vereador, mas está licenciado. E aí foi toda essa festa que aconteceu na última sexta-feira aqui em Presidente Dutra, fazendo parte já das eleições 2024, e 24, cá estou eu.